o cara que pôr do sol linda aí galera o cara chegando aqui na turma oficial né olha que beleza aí olha os filhos da beleza vem me encontrar galera olha só tô vendo dois filhotinhos olha os filhos da beleza olha o outro lá outro assim da ave lá olha olha que bicho sabido filha da beleza galera olha eita bicho bonito né pode dar o piado chegar mais perto dele olha que coisa fofa olha tá rascando aí o telhado olha olha isso aqui com o olho machucado aí mostrei aí a placa direito aí Oxi Maria esse assusto com ele mesmo olha olha o olho machucado dele aí galera olha aqui galera fico muito feliz aqui ó porque é uma área boa rapaz que eu tô frequentando aqui não vi um gavião ainda põe nessa área aqui graças a Deus né e tem casinha galera para ele morar olha ele dormindo hoje olha ele se mora se eles quiserem né na verdade né porque olha aqui a danada que entrou aqui debaixo olha 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 a cara dele olha olha o outro aqui galera olha olha né na breco é que so que vai fruto e outra que tem cada filho da beleza mesmo é filho Rail desde Bengal desde o exode pecado olha migra de Deus olha olha que coisa linda aí é e dá na성을 de mais né E com praquê pra você aqui era uma área boa né que pelo menos casa tem que inteirinho ja se não sei o que aconteceu com a Biza né se ela morreu né ou se ela se mudou de um lugar para outro né uma coisa que eu não sei dizer né mas sempre eu tô lá galera procurando chega já com sua rapaz vou até fazer um vídeo aí no canal aí né lá ficou vazio né não tem mais nada rapaz ficou triste em um lugar vamos falar a verdade quando eu chego lá galera dá uma tristeza no coração né mas é assim mesmo aí com as grandeza aí ó coisa bonita né pai oi tá filha beleza em cima da teinha aí a outra ali ali dessa é a mãe aí tá bem mansa comigo já olha lá ainda me arrasca ainda comigo ainda lá não confia muito em mim não né porque aí é é a lida né da turma aí é que comanda aí tudo aí é ela aí e essa aqui galera machucado né é pode ser briga também deles que eles brigam bastante né disputando principalmente a fêmea né parece que ele é o macho da turma aí ó mas a fêmea não é seu pai dos filhotes né então ele tem que tá na briga aí para defender né de algum vim casar lá com ela né porque sempre acontece né de chegar aquele acasar lá com com a fêmea né pai dos filhotes né nem que das vezes né tem que defender o bando né aí que coisa maravilha aí ó eita meu deus que é isso a outra vem curiosa aí e aí e aí e aí para você ver o herói para você ver a confiança aí botei a mão aqui rapaz já subiu na minha mão aqui galera ó os três ó e aí e aí e olha a mãe aí ó a mãe viu um negócio estranho né eu com o filhote aqui na mão aí mordeu foi mordeu não rapaz você é doido rapaz aí ó não quer que eu pegue o filhote dela não ué eu sou amigo rapaz calma se preocupe não se preocupe não seus filhotinhos aí tá na boa mão não é coisa linda de ver né confia não é confia rapaz você é doido rapaz aí ó isso aqui galera para morder para facilitar ela morde porque ela não me conhece né não tem totalmente confiança em mim ainda né e para defender seus filhotes né sua cria né ela vira filha da beleza olha que curiosidade aí o bicho malino olha aí rapaz pelo amor deus né como é que pode um negócio desse hein oxe deixa eu dar uma manguinha para vocês rapaz no primeiro dia que eu vim aqui galera eles nem desceram para mim ver só desceu dois e ficou escondido na árvore olha e eu pensei que eram dois filhotes só né mas agora já tá os três aqui olha tá nem aí mais olha se quem tá na cabeça mais olha só a mãe dos filhotes né que é minha cabelo comigo aí a mãe não é muito confiável não ela aí ó mas com melona é ela para comer é com ela mesmo ó ó ó a manguinha tamanho da manguinha mas dá para você que só tem essa manguinha aí o lúcio da roça agora aí bota aqui na boca para aí ó por aí que você é mais sabido aí é bom que a gente tá chegando seus vídeos aí né que gosta de saquinho né inscreva no canal ativa o sininho e aquele like aí para nós aí galera olha e compartilha o vídeo aí galera para chegar mais gente aí né para ajudar nós aí ó eita briga de filho da beleza como aí com tudo aí meu filho não tô nem aí aí vocês que se virem aí vão vocês se virem que vocês não são quadrados né e não pode dar briga né e aqui galera vem da roça né não dá tempo passar lá na turma dois né fazer minha história né se eu vou aqui nessa turma aqui já vou embora que tá escurecendo já tá ficando de noite olha aí galera aí coloquei a manganeta bica tá chupando esse danadinho aqui aí comendo aí e graças a deus né pois fico feliz demais né e os bichinhos aqui tá aí é boa aí a briga aí é difícil brigar rapaz esse sanguinho poucas brigas eu vi deles aqui né mas tem hora que ele se irmã rapaz que não é brincadeira não tá doido ó já cascou fora um pulo ali ó galera eu nem sei quantos sanguinhos tem aqui nessa turma aqui mais ou menos eu acho que adulto tem mais ou menos uns cinco sanguinhos né é com os três filhotes vai para oito ou acho né mas depois aí eu vou fazer a conta direito para saber né quantos sanguinhos tem aqui né para a gente ficar sabendo né que consome um a gente sente falta né e sem saber né quantos tem né a gente fica em bambu sem saber né aqui tem quatro adulto mas pulou um para lá para dentro da casinha deve ter um pulou lá vai brigando aí ó o filho tá beleza bonito né eu quero fazer um vídeo aqui é para quando chega o inferno né para saber onde é que ele vai passar chuva né senta aqui debaixo é porque aqui é uma proteção boa é a casinha aí é todinha aí ó e aqui dentro aqui debaixo é e passa chuva aí né porque aqui protege ele né não cresce nem fazer casa né para ele né mas adianta eu trazer a rede né e o boné para ver se eles entram dentro do boné né para brincar né quem sabe eles brincam né valeu galera até próximo vídeo fica um deus aí valeu